No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo Mais informações de Douglas Costa Lembrando que a gente já tinha trazido aqui pra vocês anteriormente Que amanhã vai ter a reunião Onde vai né Estabelecer a liberação do Douglas Costa Com a Juventus Pra ele conseguir então assinar com o Grêmio Já está tudo bem encaminhado Porém eu quero trazer aqui pra vocês Algumas informações sobre esta negociação E pra mostrar pra vocês também Quem foi o maior influenciador Neste negócio Muita, muita, muita atenção Em todas essas informações desse vídeo Beleza? Morizada? Lembrando, o vídeo é patrocinado pela OneFootball Melhor aplicativo de futebol Tu não baixou ainda? Baixa lá que é de graça Vocês tem todas as notícias de futebol no teu celular E também acompanham tabelas dos maiores campeonatos do mundo E assistem jogos Tanto da Ligue 1, que é a liga francesa Como da Bundesliga, que é a liga alemã Mano, tudo no teu celular De graça Sendo iPhone ou sendo celular Android É só clicar no link que está na descrição Que vocês ajudam o canal também Beleza? Então vai lá e baixa Então vamos lá gurizada Primeira coisa Que a gente tem que falar pra vocês Sobre o grande influenciador Pra acontecer essa negociação A pessoa que fez isso acontecer Pra que o Douglas Costa de fato Assinasse com o Grêmio Que fosse negociar com o Grêmio Esse cara é o Douglas Costa O próprio Ele mesmo É o seguinte Na sua casa Na sua casa Naquela foto que a gente já mostrou aqui Onde Teve toda a reunião Onde foi vazada Aquela reunião, né A foto foi vazada Foi ele que Foi ele que Foi ele que Foi ele que organizou tudo Foi ele que organizou tudo pra Falar com os dirigentes Do Grêmio E também Curizada Foi ele Que prometeu O retorno Ele já tinha Ele já tinha Demonstrado interesse E ele prometeu Retornar Ele disse Que ia retornar Pro Grêmio Ele falou Que ia retornar E Foi ele também Que jurou Que aqui no Brasil O único clube Que ele jogaria Era o Grêmio Então não teria Nenhuma chance De ele vir Voltar pro Brasil Jogar pra qualquer Outro clube E temos também A informação Que O Marcos Brás Presidente do Flamengo Entrou em contato Com o Douglas Costa Cara A proposta era até De um salário maior Pra ele jogar aqui no Brasil No Flamengo Ele não Aceitou Ele falou Desculpa Mas não Aqui no Brasil É só O Grêmio Flamengo Cara Entrou Em contato Ele não aceitou E tem informação De que o Palmeiras Teria também tentado Douglas Costa Quis o Grêmio Lá na Europa Também recusou No Catar Um salário Muito mais milionário Do que ele vai ganhar aqui Também ele recusou Ele não aceitou nenhum E ele queria De fato Conversar com O presidente Conversar com Vice-presidente Com dirigentes Sentar e conversar Pra entrar No consenso Porque Era essa A ideia dele Cara Se não der No Grêmio Se não Eles não aceitarem A minha proposta Não der Pra chegar Neste valor Tranquilo Cara Eu fico na Europa Eu vou pra outro time Mas A prioridade dele Era o Grêmio Tá Essa é a primeira Grande informação A outra Vai ter a reunião Com a Juventus amanhã Vai ter a reunião Na sexta-feira Porém Já tem um acerto verbal De uma reunião Que foi feita Não reunião Mas uma conversa Feita online Que parece que já tá tudo certo Porém amanhã Amanhã vai ser formalizado isso Não tem nada ainda Formalizado Oficialmente Mas amanhã Nessa reunião Tudo Indica Que vai acontecer Essa liberação Vai assinar Sua rescisão E vai assinar Depois com O Grêmio O próprio Empresário Jogador Deu uma entrevista Pra rádio Grenal Onde ele falou o seguinte O Douglas Tem uma repercussão Mundial Tive ligações Do mundo inteiro Não está Concretizada Ainda A contratação Mas vai acontecer Sim O próprio Empresário Falou isso Na rádio Grenal O empresário É o Jorge Machado Beleza? Fora isso também Né gurizada Fora isso aí Do empresário Marcos Herrmann Também falou Sobre as questões Salariais Né De Do contrato Do Douglas Costa Primeiramente Primeiramente O Marcos Herrmann Falou É menos do que o Borré Ele garantiu Que é menos Ele deu a entrevista Também pra rádio Grenal E falou É menos que o Borré E falou mais Com relação Com relação ao contrato Por sugestão dele E nossa É um contrato De dois anos E meio Participando De um determinado Número de jogos Há um aumento Na quantidade De dinheiro Que ele recebe Fiquei Fiquei com a impressão Que a vontade dele De jogar no Grêmio É genuína Então Cara Ele aceitou O contrato De produtividade Aceitou reduzir Muito o seu valor Seu salário Pra jogar no Grêmio Vocês lembram De uma história Parecida com isso? Cara Ronaldinho Gaúcho Ia voltar pro Brasil Pra quem não Não lembra Dessa história Ou não Viveu essa história Eu vivi Eu fui no aeroporto Buscar o Ronaldinho Eu fui no Olímpico Esperar o Ronaldinho Lá Até Se procurar bem ali Eu até acho Reportagem Onde aparece foto minha Lá Cara Eu vivi aquela época Do Ronaldinho Vocês não sabem A dor que foi A dor que foi De ir lá Passar o dia no Olímpico Esperando o Ronaldinho O cara não vinha Dois dias De uma angústia E era a mesma História do Douglas Costa Era a mesma História Falou que ele ia Vinha 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 Jogar no Grêmio É a mesma História Vírgula Né É a mesma História Porém Vai ser com um final Diferente Assim todos esperamos Que é o que Planeja É o que se planeja Acontecer Ronaldinho Ouviu o Flamengo Cara E correu pra lá O Palmeiras A mesma coisa Tava tentando o Ronaldinho Cara O Ronaldinho fez um leilão Com o Grêmio O Ronaldinho Escolheu ir pro Flamengo Cagou pra torcida Gremista Cagou Pra sua palavra De que iria voltar Pro Grêmio Cara E foi Pro Flamengo Onde Ele já tinha prometido Que iria voltar Pro Grêmio Foi pelo dinheiro Douglas Costa Recusou todas as ofertas Mesmo antes De falar com o Grêmio Ele falou Mano Eu vou falar com o Grêmio Antes E assim Que a gente decidir O que vai ser feito Aí eu posso falar Com outros clubes Mas sem falar com o Grêmio Sem negociar com o Grêmio Eu não vou Negociar com ninguém Não Cara Era isso que o Ronaldinho Tinha que ter feito E é isso que o Douglas Costa Tá fazendo E cara Já tá Já é Já é muito mais Ídolo Não tô falando De termos técnicos Muito ídolo 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 De identificação Com a torcida De identificação Com o clube O Douglas Costa Já é muito mais Do que o Ronaldinho Então As informações Foram essas E a minha análise Sobre esse caso também Cara Sério Eu tô muito feliz Muito 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 feliz Tô virando mais fã Muito mais fã Do que eu já era Do Douglas Costa Isso pode Podem ter certeza E eu sei que vocês também Nação Tenho certeza Que vocês Também devem estar Com essa mesma Motivação Alegria Que eu também estou Deixa o teu comentário O que vocês acham Sobre tudo isso Deixa o like E se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Vai ter bastante conteúdo Da hora Aqui no canal Fechou? Forte abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau